Da série Sacramentos, hoje, casamento na Umbanda. Um salve com muita alegria a toda a galera da internet. Eis aqui, nosso Umbanda de Boa, nossos canapés de informação de Umbanda e espiritualidade. Pra você que tá começando, pra você que já tá na Umbanda há bastante tempo, mas quer conhecer mais, quer saber mais, cola com a gente aqui, vem aqui, no Umbanda de Boa você encontra. E hoje, a pedidos, minhas queridas amigas, as mocinhas casadoiras, falaremos sobre casamento na Umbanda, como o título mesmo já disse. Bom pessoal, casamento é considerado na Umbanda, quem sabe, o mais importante de todos os sacramentos. Lembrando que a Umbanda, ela contempla o que? Apresentação de criança, batismo, casamento, pompas fúnebres e o sacerdócio. Então nós temos basicamente aí, esses cinco sacramentos que são mais evidentes dentro da nossa religião. E por que o casamento é tão importante? Porque todas as pessoas que desejam se casar, elas buscam, não somente a assinatura de um juiz de paz, a assinatura aos olhos da lei, a esmagadora maioria delas também procuram uma bênção divina, uma bênção espiritual sobre aquela união que está se iniciando. Então, já me imaginou se nós na Umbanda não tivéssemos casamento? Quer dizer, você faz tudo dentro da Umbanda, quando você vai casar no religioso, você tem que buscar uma outra religião. Não faria nenhum sentido isso. Então, o sacramento de casamento, ele é extremamente importante por isso, para que você possa estender essa bênção a todos os filhos de fé, ou mesmo até terceiros, eu já vou abordar um pouco melhor esse assunto, que desejem se casar perante o nosso congá, perante ao altar dos orixás, vamos colocar dessa forma. Bom, eu vou falar um pouco de toda a instrução que eu recebi e do meu feeling pessoal como sacerdote, gente. Não adianta eu querer falar de uma forma diferente. Eu, Márcio, se eu for celebrar o casamento, eu gosto muito de ter uma entrevista, primeiro com o noivo sozinho, depois com a noiva sozinha e depois com os dois. Pode ser tudo isso no mesmo dia? Pode. Pode ser em dias diferentes? Pode. Se nós formos marcar com muita antecipação, se a gente marcar tudo isso com antecedência, é possível fazer até cada um um dia, não tem problema nenhum. É importante para o sacerdote, o sacerdote está selando, é ele que está lá assinando perante a espiritualidade aquela união. Então é importante você sentir se existe realmente o amor, sobre que desejo está pautado esta união, se é uma união de interesses, se é uma união porque de repente a noiva está grávida, ou se é uma união só por amor de duas almas que estão se encontrando e que querem realmente passar a trilhar esse caminho, esse trecho da vida deles daquele momento para adiante de forma unida. Então eu acho importante. Então eu sempre faço questão de perguntar para o noivo, eu quero que ele fale de você e fale da noiva. Por que você está manifestando esse desejo de casar? E eu quero saber de que forma ele fala da noiva, se o que ele fala realmente é uma coisa que vai me convencer. Com a noiva eu vou fazer exatamente o contrário, né? Fale de você e fale do noivo, porque quais são as qualidades que o seu noivo tem? Para mim, que sou sacerdote, é importante eu poder reconhecer que exista um sentimento puro por trás dessa união. Sacerdote de Umbanda pode negar de fazer uma união? Sim. Dentro dos poderes que lhe foram conferidos? Ele pode sim. Eu não sei se é razoável, mas ele pode sim negar de fazer o casamento. Isso é uma pergunta que já me fizeram algumas vezes. Agora, resolvida esta parte, está tudo bacana, está tudo legal, vamos montar o casamento? É importante naquele momento, o sacerdote, o babalaô, o pai de santo, junto com os noivos, definir quem será a entidade que vai dar a bênção espiritual ao casal. Para que existe uma parte que é litúrgica, que é feita 100% pelo sacerdote, e existe uma parte espiritual que é feita por uma entidade. Por quê? Porque nesta parte espiritual do rito, é chamada uma entidade. Pode ser uma entidade do babalaô? Pode. Pode ser uma entidade de qualquer outro médium da casa? Pode. Pode ser a bênção de um médium que não seja da casa? Aí, meu irmão, de verdade, aí varia, como diz o Matuto. Depende muito do posicionamento do sacerdote. Se fosse comigo, eu não permitiria. Você quer a bênção da minha entidade, da entidade de qualquer irmão, de qualquer filho do meu terreiro, não vejo problema nenhum com isso. Agora, você querer trazer, importar um médium, eu não sei sobre que condições esse médium trabalha, não conheço. Então, existem algumas nuancesinhas que é importante ver essa conversa muito previamente, antes da data do casamento em si. Normalmente, a gente define apenas uma linha. É um caboclo que vai vir? Tudo bem, então, que vem o caboclo. Ah, é um preto velho que vai vir? Bacana. Ah, é uma criança? Não tem problema. É um baiano? Não tem problema. Agora, gente, tem gente que fala, não, eu quero fazer com Exu. De verdade, pela densidade que a energia de Exu emana, eu não acho bacana você começar uma coisa por uma vida inteira com a energia de Exu. De verdade, é uma opinião minha, do Márcio. Eu acho que é muito legal você trabalhar com uma energia mais sutil, uma energia mais alta, de vibração mais alta, mais positiva, mais bacana. Se pedirem a minha sugestão, eu vou falar, olha, fica entre o caboclo e o preto velho, que é uma coisa que é bem cara de umbanda. O preto velho, normalmente, ele tem essa afinidade, esse amor, né, incondicional, essa coisa mais bacana de abraçar os filhos de uma forma geral. Eu acho bem bonito. Eu já fiz muito casamento com o preto velho. É mais legal, mais bacana. Mas fica, é uma coisa de definir entre os noivos e o babalaô, o sacerdote, o pai de santo. Definiu-se isso. Cada casa tem uma regra de como você pode enfeitar o congá. Porque o casamento será feito no congá, no congá sagrado, onde nós trabalhamos. No dia que for feito o casamento, não se tem nenhuma outra atividade espiritual. Então, é deixado aquele dia apenas para o casamento. Aí você vai colocar as suas regras, quais são as suas observações para a decoração desse congá. Principalmente as mulheres, elas aguardam por muito tempo uma cerimônia de casamento no religioso. Muitas fazem questão de decorar da forma mais primorosa possível. E a gente sempre orienta que sim, você deve decorar dentro da sua condição financeira, mas também não ficar muito cheio de balangandã, porque daí perde um pouco aquela cara da Umbanda, aquela característica de simplicidade e de humildade da Umbanda. Se você conseguir fazer uma decoração que seja bonita, que pode até ser um pouquinho pomposa, mas que não deixe essa característica de simplicidade, de humildade que a Umbanda tem, eu acho que tanto quanto melhor. Para que case, né? É um casamento, mas que case o tipo, no caso é o sacramento do casamento que nós vamos ministrar a vocês, mas que também case com o ambiente em si. E da mesma forma que eu falei agora do congá, também fica a roupa do noivo, da noiva e dos padrinhos. Roupa da noiva, ela vai vir com um vestido de cauda? Ela pode vir. Tem problema? Não, de verdade não tem. É claro, gente, você tem que prestar muita atenção no espaço que você tem no seu congá, depende do tamanho do congá da sua casa. Qual é o caminho que a noiva vai fazer com esse vestido para chegar até esse congá e depois para ela poder sair. Existem congá que eu conheço que você tem que descer escada. Aí tem toda uma série de coisas que terão que ser observadas de acordo com o local do seu trabalho. Mas, novamente, se pedirem a minha sugestão, Marcio, que tipo de roupa a noiva deve vir? Olha, quanto mais simples, tanto quanto melhor. Uma coisa que mostre que é um vestido de noiva, mas o quanto mais simples, melhor. Se você for trabalhar em cabelo, buquê, os arranjos florais mais simples, mas porém são os mais bonitos. Aquela coisa que tem a cara de simplicidade. A Umbanda não é uma religião de ostentação. E da mesma forma, se o noivo quer vir, o traje de noivo, quer vir de branco, quer vir de cinza, ótimo, seja bem-vindo. No caso da minha casa, por exemplo, o nosso congá de areia do mar. Quer dizer, não dá para noivo usar sapato de salto. Então a gente sugere que eles entrem descalçados, ou seja, entrem descalços. Aí depende muito de como que é o seu terreiro, de qual é a predisposição da noiva do noivo. Mas o importante é que deixe claro que a noiva tem liberdade para decorar o congá, para fazer as coisas da maneira que ela quer, porque ela quer o foco central do dia do matrimônio, do dia do casamento. Tem que existir uma compreensão do sacerdote, claro, até um determinado limite. Mas ela tem liberdade para ela fazer isso. Uma outra coisa no casamento da Umbanda. É desejado que, como padrinhos, seja escolhido apenas um casal. Ah, mas a noiva quer escolher cinco casais, e o noivo mais cinco casais. Pode. Depende do sacerdote, do pai de santo, do dirigente espiritual da casa que você vai se casar. Na nossa casa, existe espaço para isso. Eu não vejo problema. Eu só acho que para a cerimônia da Umbanda, fica meio descaracterizado esse monte de gente. Não tem muita necessidade. Mas se você faz questão, na casa na qual eu trabalho, o nosso dirigente não tem nenhuma objeção com relação a isso. Ele até orienta, fala, não acho que precise de tanta gente. Se você faz tanta questão, também não vejo problema com relação a isso. Mas fica sempre ao encargo disso, de ser combinado entre o dirigente espiritual e os noivos. Mas desejado, de verdade, é um casal. Para tudo que eu vou falar aqui, a sugestão vai ser como se fosse de um casal, como padrinho. Então, agora eu vou começar a falar para você como é o ato litúrgico, como que é a liturgia do casamento em si. É marcada a data, os convidados vão começar a chegar. Quem toma conta do Congai, de tudo que vai acontecer, até o início do casamento, é o pai pequeno ou a mãe pequena, que vai verificar, desde que seus convidados estão sendo ajeitados adequadamente, que vai conversar com os noivos e com os padrinhos, que vão entrar, como que deve ser feito, como que não deve, se tiver alguma dúvida, se não tem. Ele que vai verificar se todos os materiais que o Babalaô vai precisar para fazer a parte litúrgica do casamento, se eles estão presentes ou não. Existe toda a parte da curimba que é necessária, dos atabaques, como você preferir. Tem gente que não gosta de usar atabaque. Nossa casa permite que, ao invés de atabaques, usem-se músicas, tipo playback, previamente selecionadas pelo noivo e pela noiva. Fica uma coisa muito, como eu falei, de se conversar com o pai santo, com o dirigente espiritual da casa. Quando se aproximar o momento do início do casamento, o pai pequeno já vai orientar que um cambone leve tanto os noivos quanto os padrinhos para perto do congá. Não dentro do congá, mas para perto do congá. Lembrando que, ao entrar no congá, o noivo vai ter a noiva ao seu lado esquerdo, vai enlaçar a noiva pelo seu lado esquerdo. A madrinha estará ao lado direito do noivo e o padrinho estará ao lado esquerdo da noiva. Sendo assim, vai abrir-se os trabalhos, vai ser cantado para a entrada do Babalaô, vai ser cantado o ponto, vai ser uma música, conforme foi previamente combinada. O Babalaô entra, canta-se para abrir a jurema e os padrinhos, que vão estar com velas de cera que já foram dados pelos cambones, velas idênticas aos do batismo. Essas velas serão acesas e, dessa forma, o padrinho e a madrinha levarão os noivos até o Babalaô. Claro que, se o noivo e a noiva forem filhos de Péferon, filhos de Umbanda, reconhecerem a importância de como o congá é sagrado, porque ali acontecem todos os trabalhos espirituais, por obrigação, os noivos e os padrinhos, antes de entrar ao congá, saúdam o congá, se abaixando e, com as costas da mão, fazem três vezes o sinal da cruz, pedindo a bênção, abençoando por Olorum, por Oxalá e por Ifá, abençoando o congá e pedindo licença. Sendo assim, a madrinha vai entrar com a noiva, o noivo, o padrinho, vão até a frente do Babalaô. Imediatamente, o noivo pede a bênção do Babalaô. Pega a mão do Babalaô, beija, traz na testa, beija, pede a bênção. A noiva, na sequência, pede a bênção do Babalaô. E, pelo olhar do sacerdote, vai ficar assim. O sacerdote vai olhar o noivo à sua esquerda, a noiva à sua direita, à esquerda da noiva, ficará o padrinho, e à direita do noivo, ficará a madrinha. E eles ficarão com as velas acesas por todo o tempo da liturgia, até que o Babalaô solicite que essas velas sejam entregues para os noivos. Ele abrindo, separando um pouco o casal, de forma que todos os convidados possam enxergar o Babalaô, ele vai proferir algumas palavras da importância do ato que os noivos, que os nubentes estão praticando. Eles estão ali solicitando as bênçãos de Deus, de Jesus, dos orixás, de todos os guias e protetores, para a união que está se começando, uma união que é desejada, que seja duradoura, e que seja abençoada com filhos, com felicidade, com amor, etc. Vai lembrar, nesse discurso de abertura, a importância que tem o papel dos padrinhos na vida do casal, que o padrinho tem a obrigação de zelar da vida do casal, de serem mediadores no momento de alguma intercorrência, no momento de discussões, de brigas. Os padrinhos têm essa obrigação de dar a orientação, estarem prontos a dar a orientação, o conselho que seja melhor para aquela união, que eles também estão juntamente ali, consagrando, sacramentando. Feito o discurso inicial, então, o babalaô, que será assessorado por dois cambones, um cambone virá com uma bandeja, e nessa bandeja estarão contidos todos os elementos que serão utilizados pelo sacerdote para aquele ato litúrgico, para aquele ritual. O sacerdote passa a mão numa pemba branca, pega a mão direita do noivo, e traça o símbolo da Umbanda, que são dois triângulos entrelaçados, formando assim uma estrela de seis pontos. Primeiro na mão direita, depois na mão esquerda, e para cada estrela ele vai falar, com este sinal, eu te reconheço como filho de fé, por Olorum, por Oxalá e por Ifá. Faz na mão direita do noivo, e na mão esquerda do noivo. Na sequência, ele toma a mão direita da noiva, traça o mesmo símbolo, com este sinal, eu te reconheço como filha de fé, por Olorum, por Oxalá e por Ifá. Faz primeiro na mão esquerda, depois na mão direita da noiva, dizendo as mesmas palavras. Lembrando, pessoal, Olorum, Oxalá e Ifá é a trindade umbandista. Procurem nos vídeos do Umbanda e Boa, que você vai encontrar informação sobre isso, principalmente no vídeo batismo. Feito essa simbologia com a pemba, que o sacerdote vai fazer com que os noivos virem-se um para o outro, que deem suas mãos, de forma carinhosa, é claro, e vai pedir, olhem nos olhos um do outro. É importante que vocês jamais se esqueçam de olhar nos olhos um do outro. Enquanto vocês estiverem olhando nos olhos um do outro, enquanto houver sinceridade, enquanto houver honestidade entre vocês, vocês serão capazes de superar todo e qualquer problema que pode acontecer durante todo o tempo da união de vocês. O importante é que haja sinceridade entre o casal. Se essa sinceridade subsistir a qualquer coisa, não existe problema pelo qual o casal não possa sobrepujar ou superar qualquer tipo de situação adversa. E isso é muito importante. Então é importante que o sacerdote faça com que os noivos entendam a importância desse momento de cumplicidade, que é uma promessa de fidelidade, de sinceridade, de verdade, de um para com o outro, para que eles possam realmente serem felizes e que haja sempre compreensão entre o casal. Feito isso, o sacerdote vai passar a mão de uma bebida que foi previamente preparada pelo Babalaô, vai colocar no cálice uma bebida escura e essa bebida é amarga e ele vai servir ao noivo e fala, prova, o noivo vai beber, entrega a noiva que vai provar da mesma bebida. O sacerdote recolhendo aquele cálice ele fala, juntos vocês provarão do cálice da amargura. Recolhe aquele cálice, num outro cálice vai ser colocado uma bebida cristalina porém extremamente doce. Essa mesma bebida vai ser servida ao noivo, depois o noivo será servido a noivo, o sacerdote recolhe o cálice e fala, da mesma forma vocês também partilharão o cálice do prazer, da alegria e da felicidade. E da mesma forma que o doce desta bebida fez desaparecer o amargor da outra, vocês serão capazes de superar todos os revés que poderão acontecer nesta vida de vocês. Desde que haja fidelidade e afeto, amor incondicional, desde que vocês continuem se olhando nos olhos e se respeitando, não existe nada que não seja possível de ser superado com a força dos dois, com o carinho e com o amor do casal. Nesse instante o sacerdote toca no ombro dos noivos, pede para que eles se virem de frente para ele, vão ficar de costas para os convidados. Essa é uma parte do ritual que é facultativa, tem que ser de vontade dos noivos. Se os noivos não estiverem de pleno acordo com essa parte do ritual, ele pode perfeitamente ser retirado, ser abolido e ninguém nem vai perceber. Mas se for, essa é a parte onde existe, onde até uma irmã já perguntou no plantão Tira Dúvidas, a união dos sangues. Então virados para o sacerdote, o sacerdote hoje pega aquele lancetador para você fazer teste de glicemia, com aquele lancetador de uma agulha virgem pelo amor de Deus, o sacerdote vai e vai furar aqui a almofada do polegar, essa região aqui onde eu estou apontando aqui. Primeiro do noivo, depois da noiva. Se você não houver lancetador, pode ser uma agulha hipodérmica, virgem, esterilizada, bacaninha, mas aí requer um pouco mais de prática e habilidade do sacerdote. O lancetador dispensa essa habilidade. Por quê? Porque o ferimento que vai ser feito no noivo e na noiva tem que ser o menor possível. É somente para extrair uma única gota de sangue. Feito isso, ele vai virar novamente os noivos um para o outro, vai fazer com que eles dêem as mãos, ou seja, quando eles dêem as mãos vamos fazer o cumprimento umbandista. Sombra, cai para dentro aqui. Vamos mostrar como é que é. Vamos casar um pouquinho mais doido aqui. Fez assim, o que acontece? Como vocês percebem, as almofadas vão se tocar, que é onde o sacerdote furou. Nesse momento, com eles com a mão assim, o sacerdote lança a mão da sua toalha ritualística, da sua toalha de batismo e vai envolver a mão do noivo da noiva naquela toalha sagrada branca. Naquele instante, os noivos com as mãos dadas, um sangue com o outro, se tocaram e se misturaram, envoltos por aquela toalha sagrada do Babalaô. O Babalaô vai proferir as seguintes palavras. Meus filhos, houve um instante de dor diante do altar sagrado de Deus. Neste momento, seus sangues se encontraram e se santificaram. Da mesma forma que este sangue se unem, também vocês se unirão para formar novas vidas que serão geradas dessa união. Vidas cujas responsabilidades despertencem, que vocês deverão manter, que vocês deverão educar dentro dos ensinamentos da sagrada lei da Umbanda. Olhem-se nos olhos, na alegria e na tristeza, no prazer e na dor. Olhem-se nos olhos, sorriam e respeitem-se. Feito isso, dito estas palavras, sacramentando, abençoando o casal. Ele retira aquela toalha, daí ele vira-se pra madrinha e pro padrinho e vai pedir que eles entreguem as velas que foram mantidas acesas pelo padrinho e pela madrinha. Pede que eles entreguem cada uma pro noivo e pra noiva. Nesse momento, dois noivos estão segurando, vamos supor que meus dedos são as velas. Estão segurando as velas, olhando um pro outro, segurando as velas. E o sacerdote fala assim, assim vocês chegaram aqui, como essas velas, cada uma iluminando o seu próprio caminho, cada uma seguindo a sua própria jornada. A partir de agora, tudo muda e ele vai unir as chamas das velas, vai inclinar as velas de forma que as pontas se toquem e a chama fique uma só. A partir de agora, vocês andarão como se fosse um, da mesma forma que essas duas velas contêm apenas uma chama que vai iluminar um único caminho e que haverá de abençoar a união de vocês. E no momento futuro, se uma das chamas se apagar, a chama remanescente tem por obrigação continuar com o legado de tudo que foi criado, construído e gerado pelo casal. Nesse momento, gente, encerra essa cerimônia litúrgica com os dedos sem soprar, o noivo e a noiva apagam suas velas, guardam essas velas para acender no momento que tem alguma crise do casamento, do casal, essas velas são acesas para pedir força, bênção, instrução sobre o casal no momento de problema. O sacerdote vai cumprimentar o noivo, vai cumprimentar a noiva, vai dar os seus votos de vida longa, de felicidade, de prosperidade, de fertilidade, de muita alegria a cumprimentar os padrinhos e entra quem? Ou será o próprio sacerdote que vai receber a sua entidade ou será chamado o médium que vai receber a entidade que vai abençoar, vai dar a benção espiritual sobre o casal. O médium vai se postar, é cantar do ponto para a entidade, a entidade chega e incorpora, é servida a entidade da maneira correta e essa entidade vai dar a sua palavra, vai dar a sua bênção de energia, sua bênção através de palavras sobre aquele casal. Se houver alianças, este é o momento de ser dadas as alianças para aquela entidade abençoar aquelas alianças para que depois o casal troque a aliança na frente da entidade, a noiva coloque a aliança no noivo, o noivo coloque a aliança na noiva, de forma que depois que eles trocam, recebe uma bênção no final da entidade e essa entidade, quando ela for embora, é sacramentado o casamento, é feito o canto de encerramento, os noivos saem, é encerrado a jurema e acabou-se a cerimônia do casamento na Umbanda. Gente, é uma cerimônia, para quem não conhece, muito, muito, muito bonita. O Newton colocou algumas fotos para vocês acompanharem de casamentos que aconteceram no nosso terreiro, de quem ele conseguiu autorização para colocar aqui, para vocês terem uma ideia de como que é, desde decoração, até como são a roupa de noivo, como é mais ou menos as coisas, mas é muito simples, é muito bonito. Toda vez que nós temos casamento no nosso terreiro, é impressionante que mesmo entre os convidados, os convidados que não são bandistas, muitos nos procuram e falam, olha, foi uma cerimônia muito emocionante, muito bacana, parabéns, que Deus abençoe vocês, aquela coisa, porque é realmente muito bonito, é muito, muito, muito bonito. Para fechar esse vídeo, gente, tem só um adendozinho com relação a casamento que eu quero falar, que é com relação a união homossexual. A Umbanda faz união homossexual? A Umbanda não tem preconceito contra absolutamente nada. A Umbanda casaria até dois evangélicos se assim eles o quisessem. Porém, gente, isso depende muito do sacerdote para sacerdote. Na casa que eu trabalho, nós permitimos que homossexuais tenham a sua união abençoada pela Umbanda, pelos orixás, pelas entidades, a gente acha isso muito normal desde que esses companheiros ou companheiras já tenham uma vivência dentro do terreiro de pelo menos mais de um ano e não deem motivos para que o sacerdote não permita, para que o sacerdote não negue de fazer a celebração. Porque se não faz desse jeito, a gente vai começar a ter uma corrida de companheiros e companheiras homossexuais querendo fazer a celebração do casamento e aí perde um pouco a ideia da coisa. Porque também, lembre que um sacramento é uma benção maior de uma energia muito pura que está sendo colocada sobre a pessoa, sobre o casal, seja o que for, mas também é uma forma de divulgar como a nossa religião é tão abençoada, tão iluminada e tão gloriosa. Então assim, a gente não pode perder nunca a característica de umbanda, a característica da humildade, da simplicidade, da caridade e também não deixar nos vendermos pelo vil metal. Porque senão vira comércio e aí deixou de ser religião. E era só isso que eu queria falar. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, clica no like, dá aquela classificada para nós. Não deixe de se inscrever, não deixe de comentar, manda, continua mandando e-mail, continua mandando aqui, comentando, Youtube, Google+, Facebook, importante, esta participação sua é que está determinando para que lado, para que caminho o nosso canal, o nosso querido Umbando de Boa está seguindo. Não deixe de entrar no site, né galera, umbandeboa.com.br Lá você vai encontrar todos os vídeos, todos com as suas inscrições, todos os pantões e da dúvida, cada um com as perguntas que já foram tratadas e clica na loja, né galera? Clica na loja que lá tem livro virtual, tem DVD, Umbando de Boa com quase tudo que o Umbando de Boa tem no Youtube numa qualidade de áudio melhor, numa qualidade de vídeo melhor, bacana para você conversar com seus amigos, debater, por aí, enquanto não começa o trabalho no seu terreiro, coloca para assistência e ir assistindo os vídeos do Umbando de Boa e essa é uma ideia legal, uma ideia boa. Tem novidade, está chegando o Eva aqui no nosso site, calma, está chegando, mais um pouquinho, tem novidade bastante no nosso site, na nossa loja para vocês. Galera, eu, agradeço ao nosso Pai Oxalá por essa condição que eu e o Newton recebemos de serem humildes visitantes do seu lar para levar essas palavrinhas de Umbanda e sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa e que nosso Pai Oxalá abençoe todas as uniões que forem feitas nos congás sagrados, nos terreiros da nossa querida e amada religião, a Umbanda. Que Oxalá abençoe a todos e até a próxima. Aqui está o quê? Casamento. Como é que eu falo da série Sacramentos do Umbanda? Da série Sacramentos do Umbanda e Boa, Casamento. Mais uma vez. O casamento na Umbanda. Da série Sacramentos da Umbanda, não, Umbanda e Boa. Da série Sacramentos do Umbanda e Boa, o casamento na Umbanda. Bom, mais uma vez. Autovida, né? É. Da série Sacramentos do Umbanda e Boa, hoje, o casamento é roscado, né? Isso. E por que o casamento é tão importante, gente? Será que... Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. ...para adiante de forma junto. De forma unida, né? De forma unida. que é feito por uma entidade. Deixa eu te julgar porque eu imaginei isso acontecer, mas... Ah, tá. Pô, ele não tá... Nossa, tá assim, eu não pego, você não tá sentindo. Ah, você tem... Que bacana. Aí, não é nada. Depois que eu começo a suar o bicho vai começar a colar em mim, né? Ah, vai. Aí eu vou ter que colar no bicho, sei lá, eu penso. Tá começando a aparecer o bicho. É, o bicho começa a ver a fé da mãe. E aí Música E aí Legenda por Sônia Ruberti